A rede social vai ter que pagar indenização por divulgar fotos íntimas sem autorização, mesmo que sem exposição do rosto. Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgaram o caso de uma mulher que teve fotos íntimas divulgadas pelo ex-namorado em uma rede social. A vítima pediu a retirada do conteúdo nos canais de comunicação da empresa, mas as imagens só saíram no site depois que ela entrou na justiça e conseguiu uma eliminar, e também a condenação da rede social por danos morais. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a indenização, entendendo que a ordem judicial foi cumprida e que a ação indenizatória poderia ser proposta contra o ex-namorado, autor das publicações. A relatora no STJ, ministra Anansi Andrigui, destacou que os fatos aconteceram quando não existia ainda legislação específica sobre o tema, porque o caso ocorreu antes da vigência do marco civil da internet. Por isso, a decisão foi norteada pela jurisprudência do STJ vigente antes da regulamentação, que considerava que o provedor é responsável pelos danos morais quando deixa de retirar material ofensivo depois de ser alertado pelos canais disponíveis na própria plataforma. Esse advogado explica como essa responsabilização é caracterizada. Nós temos a configuração do ato ilícito, por quê? Por omissão voluntária, porque a Constituição Federal garante a proteção à imagem da pessoa. Se a provedora de internet notificada não retirou essas imagens do ar imediatamente, então ela foi voluntariamente omissa, porque ela se omitiu no dever de retirar. E o ato ilícito é indenizável. Os ministros condenaram a rede social a pagar indenização por danos morais de 20 mil reais. E destacaram ainda que quando se trata de conteúdo íntimo, o próprio marco civil dispensa a necessidade de ordem judicial para a retirada dos conteúdos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma